Hoje nós vamos orar o Salmo 70, o Salmo do Necessitado, essa oração do milagre urgente. Quem é que não precisa de uma oração? Quem é que não precisa? O Salmo 70 vem fazer essa conexão de pedido a Deus no sentido de equacionar o seu problema, o meu problema, principalmente diante das necessidades, principalmente quando nós precisamos de um milagre com urgência. E esse Salmo você vai me acompanhar e você vai observar realmente que é um Salmo poderoso, um Salmo que vai de encontro às nossas aspirações. E eu te peço, meu irmão, minha irmã, que você me acompanhe. Vamos orar com devoção, com muita fé, sabendo que Deus vai nos responder. Se você é novo por aqui, eu espero que você se inscreva no nosso canal, a nossa família está aumentando, está crescendo, estamos chegando já a quase 16 mil inscritos. Eu espero que você se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. O Salmo 70 vai te trazer uma tranquilidade, porque quando nós oramos, segundo a Palavra de Deus, nós já temos a certeza que seremos respondidos. O nosso Deus que usa de misericórdia, o nosso Deus que nos atende, o nosso Deus que sempre nos atendeu. Então vamos, com toda a fé, orar o Salmo 70, sabendo que Deus chegará com a resposta, em nome de Jesus. Vamos ao Salmo. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos, os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se, os que me desejam mal. Virem as costas, por causa da recompensa da sua vergonha, os que dizem, haha. Volguem e alegrem-se em ti, todos que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te em vir a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Muito obrigado, meu Deus. Glórias a teu santo nome. Tu és a nossa força, Pai. Tu és a glória e o poder para sempre. Vai de encontro, Pai, aos pedidos do irmão que está me assistindo nesse momento, aos meus pedidos. Ó Senhor, como Tu és maravilhoso e sabemos que o Senhor chega sempre com a resposta. E é pensando assim que nós acabamos de orar o Salmo 70, esse Salmo do milagre urgente, a oração do necessitado. Nós sabemos, Senhor, que seremos respondidos, teremos a resposta certa do Senhor. Porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que nos ouve e que nos responde. Tu és a glória, Pai, o poder para sempre. Ó Senhor, visite esse irmão que está me assistindo. Dê a Ele a paz, a tranquilidade, que Ele possa ter o milagre dEle, Senhor. Eu não sei qual a área, eu não sei qual a área que Ele necessita, mas o Senhor sabe. Então, que possa receber, Senhor, esse milagre. Que Ele possa viver, se há tudo isso, em nome de Jesus. Visite também, Pai, todos os inscritos do nosso canal. Todos aqueles que fazem comentários, nos pedindo oração. Eu te peço, Senhor, visite todos eles. Dê a eles a paz, a prosperidade, a cura e a libertação, em nome de Jesus. Deus, consagre essa água, Senhor, para quando todos beberem, terem mais vida e vida com abundância, cura e libertação, em nome de Jesus. Vamos, meu irmão, tomar da água. Muito obrigado, meu Deus, glórias a Teu santo nome. E, em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. E, em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém.